No Dia Internacional da Mulher, o presidente Jair Bolsonaro assinou dois decretos com iniciativas voltadas ao público feminino. Um de proteção à maternidade e outro que incentiva o empreendedorismo. Jaqueline e as irmãs tinham o desejo de ter o próprio negócio e investiram na beleza negra. O projeto cresceu e hoje são seis franquias no Distrito Federal, uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo e uma em Portugal. E a vontade é de crescer ainda mais. Quando você é mulher, quando você é negra, tudo isso infelizmente dificulta um pouco mais. Mas a mulher tem uma força dentro dela e ela não olha para as dificuldades. Fortalecer o empreendedorismo feminino é o objetivo de um dos decretos assinados nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, que cria a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino Brasil para Elas e o Comitê de Empreendedorismo Feminino. Com o programa, o governo federal pretende preparar as mulheres para abrir o próprio negócio e oferecer crédito por meio dos bancos públicos. A gente quer compartilhamento, a gente quer independência financeira do ministro Damares. A gente quer trazer agora essa pauta para o centro do poder. Eu reconheço que a criação de um mundo melhor só será possível com a participação plena e igualitária das mulheres. Vocês são mais que essenciais, são indispensáveis para o futuro de uma grande nação. Obrigado pelo trabalho, pela dedicação, pela perseverança, pela fé e por tudo aquilo que transmitem aos seus filhos e filhas. Durante a cerimônia também foi lançado o programa Mães do Brasil, de proteção à gestação e à maternidade. A ideia do programa é desenvolver políticas públicas para as mães e os bebês, com promoção de ações de saúde e também exceção das mulheres no mercado de trabalho. Os nossos programas sociais, ministro João Roma, ao serem direcionados às mulheres, também comprovam a sensibilidade de reconhecer que as mulheres, as mães, sobretudo, são o pilar da família, portanto, da sociedade. O Ministério da Saúde anunciou investimentos de 3 bilhões e 800 milhões de reais para políticas de saúde feminina e a criação do Programa de Proteção à Saúde Menstrual, que prevê oferta gratuita de itens de higiene para mais de 3 milhões e 600 mil mulheres. Esses recursos são oriundos da Secretaria de Atenção Primária, a SAPS. Se destina às mulheres em condição de vulnerabilidade. Atenção Primária, a sua empresa de saúde feminina e a sua empresa de saúde feminina e a sua empresa de saúde feminina e a sua empresa de saúde. Atenção Primária, a sua empresa de saúde feminina e 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 a sua empresa de saúde feminina.